Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar no segundo carreira manager E olha só quem é o cara do mês, Oscar 7x1, jogador do Xangai A gente vai pegar o time do EBEI, a gente só tem 3 jogos para fazer para acabar a temporada EBEI tem aqui o TEDA e o DALIAN E aí acabou, são jogos teoricamente fáceis, teoricamente né Porque não são times ali de cima, os outros talvez tenham adversários mais complicados Mas é a velha história, não pode nem sonhar em perder, nem empatar, ganhar os 3 e torcer muito ainda Vamos lá, vamos tirar aqui o Dway que ramelou monstro no último jogo Botar aqui esse outro mano na zaga E Elavitch não dá mais para ele, está perdendo o overall inclusive A Demilson entrou, é o segundo ponto de overall que ele perde né O Leio subiu para 79, acabamos de virar um mês né E o Ademilson estava com setinha para cima, agora não está mais Mas vai iniciar a partida em breve O Ram vai ser o goleiro do time também, muito em breve Por enquanto ainda não Com essa temporada certeza que ele já vai assumir Lavese é o cara do time aí ó Vamos lá véi, para cima deles Mário Soares Vamos lá meu amigo Hoje tem o artilheiro da liga em campo de novo, será que ele vai meter gol? Fica ligado aqui com a gente, o jogo é daqui a pouquinho Vai começar mais uma partida com os vencedores do prêmio 01 de melhores narradores do FIFA Eu sou Thiago Leifert, eu tenho ao meu lado o Caio Ribeiro Foi uma emoção ganhar esse prêmio Thiagão E o envelope estava certo, não era erro da produção A gente cravou, não tinha como errar isso Mário Soares não achou, o Louvre Passou lotado, Hernandes Vamos, Zizal, boa Tardelli, fintou Ademilson Vem de trás ali Mário Soares Boa o lei Zizal O time vai trocando, boa jogada Vamos lá, Tank Team, mandou para a área Ademilson Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora Caio E isso faz toda a diferença Thiago Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora Que belo gol mano Um gol do coletivo, que jogada Ademilson meia de tornozelo Ali ela quase não entra Mas foi uma bela jogada Envolveu bem, todo mundo participou Toques rápidos Tank Team chega sempre com muita qualidade no ataque O lateral esquerdo sempre está ali E o Ademilson chegou por trás da zaga e só deu um tapa Vai girando bem, vai girando bem Vai envolvendo Tardelli Tocou no lei Puxou o pé direito O lei Diego Tardelli Limpou, cruzou de cabeça na trave Ademilson de novo Era para matar o jogo, cara Que entrada sozinho ali E é gol Olha Thiago, talvez tenha sido o primeiro top dele na bola Não sei, mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem E chutaram uma bola o jogo todo Aí o cara está de costas para o gol e acerta isso aí Aí a coisa complica mano Olha que chute que o cara tirou da cartola, velho Mário Soares, Louvre Vamos Bola para a área de cabeça O lei Está aí fim de papo Empate Que amargo este empate Acho que o mais amargo da temporada Porque a gente dominou o jogo, mano Dominou muito Muito mesmo, velho Teve bola na trave Teve defesa do goleiro no final E um chute aleatório Perdido dos caras O gol do empate Olha só, pessoal O time do Xangá empatou Mas ainda assim nos passa, né Vai para 52 e fica na frente Mano, ainda tem esperança Dois jogos Mas não vai ser fácil, não Vamos lá Ganhar É ganhar, velho E torcer É difícil da ganhar Esse empate foi tenso, mano Tianjin Teda Esse é o time Ademilson Já vai iniciar aí Foi o cara do jogo Quem sabe a estrela dele vai brilhar de novo Tardelli precisa botar a bola na rede também Faz um tempinho já que não guarda, velho Vamos lá Em casa, mano Em casa, velho Um oi para todo mundo que está escutando Eu sou Thiago Leifert Apostos Preparado para mais uma transmissão virtual Ao lado de Caio Ribeiro Tamo junto, Thiagão A bola vai rolar E eu quero muito ver o que vai acontecer Zizal Passou o Tardelli É com ele Para bater para o gol Tardelli E é gol Diego Tardelli Que petardo Foi até difícil de ver a bola Impossível defender E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó Olha só O Guanzu está perdendo, rapaz No intervalo de jogo O Xangai está ganhando Está viva a esperança Vamos lá, mano Tem que fazer a nossa parte aqui Meu Deus Não pode errar esse passe, não Não pode errar esse passe, não A Xampong A bola sobrou Guanzu Sorte que essa bola vem no meio Tomou o Mário Soares O toque Aí não tem o que fazer Ele está perdendo muita bola Nessa entrada da área Tem muita gente dentro da área E poucos fora ali Para marcar esse chute Pode tomar esses gols, não Primeiro gol do cara, velho Resultado Mais um passe certo Hum, aí não Aí não É Xampong Xampong Para fora Hum, que entregada O Leigh Capricha O cara pega, velho Tamo Tardelli Levantou Louvre Mano, do céu Como está aberto Esse time, velho Olha isso A Xampong Ajeitou Pode pintar Mais um Aí já era o campeonato Já era o campeonato Sobrou nego na área Na cara do goleiro Ele estava Para finalizar Olha isso O time se perdeu No final Fim de papo Fim de campeonato Para a gente A gente estava Com o jogo na mão 1x0 A gente tomou Um gol Que não podia tomar E aí Tentamos Tentamos Bola não entra E o castigo Vem no final Castigo Vem no final Velho A gente podia Ter chegado A 55 Mano Olha isso Que é o mais triste Velho A gente podia Ter igualado O número de pontos Do Xangai Com a vitória Porque o Xangai Também tropeçou É rapaz Escapou entre os dedos Esse campeonato Aí Porque mesmo Que a gente Iguale o número De pontos Do Xangai O que vai ser Quase impossível O confronto direto Pelo que eu reparei É o critério E olha só A gente empatou Uma vez Com os caras E vamos ver No primeiro turno Quanto que foi Ó Foi dois empates Mano 0x0 E 2x2 A gente não ganhou E não perdeu Mas pelo visto Se tiver Que Decidir Por Algum tipo De critério Que não seja O número de pontos A gente fica Abaixo dos caras Eu não sei se é gols marcados Se é vitórias O que for Mesmo que iguale Com o Xangai Eu acho que a gente Não consegue passar E olha só Como eu falei A gente tinha uma sequência Na teoria bem fácil A gente vai catar O último Colocado Que é o Tianjin Teda Teoricamente É uma sequência fácil Os caras vão pegar O Ebei O time do Xangai Fora de casa E o Guangzhou Pega o Beijin Então Tem uma boa possibilidade Dos caras perderem Os dois E a gente ganhar O problema é que A gente se enrolou Eu acho que no critério A gente não passa O Xangai Mas vamos sonhar Tem um jogo ainda Vamos sonhar Custa nada Vamos lá Vamos jogar de branco Para não dar muita diferença Para não dar Aliás Para não ficar É parecido Carrasco É o craque ali E o time Todo cansado Ainda que é para ficar Mais gostoso de ver Bom vamos lá Dei uma remendada No time Não tem como Deixar todo mundo Descansar Senão vai cair demais O nível do time E a Lovic vai iniciar E vamos lá Rezar Torcer Jogar um pouquinho De bola Ajuda também Vamos embora Entra ano Sai ano A gente continua Se divertindo demais Darrando FIFA Para vocês Eu sou Thiago Leifert No mudou Esses anos todos Eu continuo sendo Thiago Leifert Que é o meu lado Caio Ribeiro Que também continuo Sendo Caio Ribeiro E você falou tudo Fazer o FIFA É um grande barato Saiu lá Cruzamento Tira de jeito que dá Tardelli Boa Olei Já tem o Zizal chegando É com ele Vai para cima Soltou no meio Tardelli Gira Viu a chegada Do Lovren Bateu Tardelli Zizal Olei Ielavich Zizal Boa bola Tardelli Que jogada Vamos Zal Partiu na velocidade Espero alguém aparecer Eu estou aqui para o meio Bateu Olei Isso que não pode errar Mano Vamos Zizal Vamos Ganhou bem no pé de ferro Tardelli Fintou Bateu para o goleiro Gol Está duro De passar Pela zaga Dos caras E é o pior time Lembrando que é o pior Da liga Está osso Vamos ver O Guanzu está empatando E o Xangai Está perdendo Só que a gente Não ganha de ninguém Apesar que O Xangai Verdadeiro está ganhando O outro Xangai Está perdendo Vai ser difícil Isso mesmo Que bobeira E Ascos O toque Para o meio E está dentro da caixinha Gol Inaugurando Eu achei até que podia estar impedido Velho Aí a casa caiu Vamos Boa bola E a Lavitch Quem sabe agora Quem sabe agora E a Lavitch Capricha Bateu E está dentro da caixinha Gol Jogo empatado E vai esquentar Caiu Principalmente Se ninguém se conformar No empate Eu queria muito Ver os dois times Buscando a vitória Minjunlin Yelavitch Tardelli Puxou para o meio Tocou Pulei e bateu Ah não Que fase Do lei Meu Deus Que inversão de bola Zau Tentou chegar Riascos Preparou Bateu Para fora Tardelli Minjunlin Yelavitch E está na dentro Gol 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 No fimzinho Do jogo Deve ser o gol Para a vitória O adversário Não vai ter tempo De tentar Muita coisa Yelavitch É o nome dele Cresceu No jogo Velho Centravantão Agora sim É isso Que se espera dele Já tinha feito O primeiro Pegou de fora Da área Dois caras Tentando bloquear Não teve jeito Não Bela Bela Batida na bola O sonho Está aí Vamos ver No final O que acontece Quinto gol Do cara Na liga Vamos lá Tem cruzamento Mandou para a área Quem tira Wangzu Está aí Fim De papo Fechamos a liga Com vitória A gente faltou Um pouquinho De perna Na reta final Faltou um pouquinho De perna Para a gente sonhar Com o título Para a gente conquistar O título E Elavich Dois chutes Dois gols Provavelmente Último jogo dele Pelo time também Não vai ter vaga Na próxima temporada De estrangeiro Para ele Até porque Está chegando Gabriel Xavier E precisa dar uma melhorada Nessa zaga Não é a zaga Em si Tecnicamente falando Mas o sistema A gente deu muita brecha Principalmente De fora da área E bola aérea Tem que tentar Corrigir isso aí Esse sistema Também De dois atacantes Aí não funcionou Tão bem A gente ganhou Jogos Mas Quando o Tardelli Saiu do meio E foi para a esquerda Como está aqui Ele fez menos gols Então eu acho Que a gente vai voltar Com o sistema De três caras No meio Olha só A premiação Da liga 8 milhões E 100 A gente acabou Ficando Em terceiro A gente grudou No Guangzhou Mas O Xangai A gente não passou É o que eu falei O critério De desempate É meio confuso Provavelmente Deve ser O confronto direto A gente ganhou Do Guangzhou Mas depois A gente tomou Um puta sacote Então Na soma De placares No agregado Os caras Levaram vantagem Então por isso A gente não passa Não deve ter a ver Com saldo De gols Porque em outras Comparações Que eu já mostrei Não parecia Ser o saldo Então deve ser O confronto direto E com o Xangai Como eu falei Acho que a gente Não passaria Também Apesar de a gente Ter empatado Os dois jogos Eu acho que Deveria ser vitórias Um número maior De vitórias Alguma coisa assim Que ia fazer a diferença E eu acho que a gente Não passaria De qualquer forma Olha só Jogador da base Insatisfeito Rorru Goleirão Tá pedindo pra subir E tem que subir Né velho É um dos caras Que logo vai assumir A posição também De goleiro Olha só 65 Muito promissor A gente tá com uma base Muito boa Tem aqui o Lu Tem o Pan Volante Bem interessante Tem esse Weng Chegou recentemente Um ponta direita 8094 Ó Tem o Feng lateral direito E tem mais esse maluco Que é o Xie Que é um bom volante Também Olha só Bom trabalho Com nossa base Conseguimos o objetivo Que era subir Dois jogadores Olha só A gente tinha que subir Dois jogadores Com idade menor Que 20 anos Que tivesse potencial Maior Que o jogador Da atual posição No caso O goleiro Dois goleiros Na verdade A gente subiu Os dois goleiros São melhores Em termos de potencial Do que o goleiro Que tá num De titular Que é o Wanzu Olha só Pessoal Time do campeonato Anunciado goleirão Ali do Xangai Temos quem? Temos o nosso Zagueiro Han Do Guizu Ele não sei muito bem Por que entrou Porque a gente tomou Uns gols ali Na reta final Principalmente Entrou Carrasco Tardelli Raul Junmin Huck Graziano Pelé Ibacambu Artilheiro Tardelão Monstro 21 gols Olha só O segundo Foi o Pelé Com 16 E Elavitch Cara do passe 12 Bem distante Do Oscar Olha só A Champions Asiática Quem ganhou Foi o Al Nasser Rapaz 3x1 Em cima do Al Ilau Os caras passando A carreta Se liga Quartas de final Os times Japoneses Os times Chineses Foram caindo Pelo caminho Ficou ali Inclusive os coreanos Também Ficou Al Ilau E o Al Nasser E no final Al Nasser Acabou ganhando A parada Olha só Pessoal Apareceu a proposta Para comandar A Finlândia Rapaz A Finlândia Para quem não sabe Nunca Jamais Participou De nenhuma competição Cara Parece bizarro Mas nunca Participou De nada Eurocopa Copa do mundo Nada Nunca Participou Não é não ganhou Nunca Nem foi Então a gente vai Comandar os caras A gente precisa Quebrar esse tabu Se classificar É o objetivo Estou falando Classificar É o objetivo Dos caras Não é tipo Chegar nas quartas Semifinal É só ir Para a parada É só isso É só chegar lá Ver os caras Apertar a mão Dos malucos Conhecer o ambiente Os caras nunca Foram para uma Euro Então vamos lá Vamos aceitar Esse desafio Estamos com moral Mano Olha que foda Isso aqui Uma novidade Do FIFA 19 Quem será O melhor jogador Do ano De 2018 Você tem agora Uma lista De jogadores Não é aquela coisa Mais aleatória Que chegava Num determinado dia Lá de janeiro Agora em dezembro Pelo jeito E simplesmente Alguém ganhava Sem critério algum Agora deve existir Algum critério Imagino eu Messi Agüero No Real Madrid Da hora que ele pega A camisa atual Do cara Lógico né Cristiano Ronaldo E Soares Então a gente tem aí Quatro caras Vamos ver o que vai rolar Mano a gente vai acabar Perdendo um jogador Por um bug antigo Do FIFA Tank Shin Ele tem um mês De contrato Sobrando O que aconteceu Eu tentei negociar Contrato com ele No meio da temporada Quando faltava Cinco, seis meses Só que o meu erro Foi Escolher um ano De contrato E como nos FIFAs anteriores No 18 já era assim Ele buga Quando você põe um ano Porque ele tava faltando Seis meses Você escolhe um ano Deveria somar Mais um ano Aqueles seis meses Certo? É a lógica E aí o cara Ficar com um ano E seis meses Mas não acontece isso Ele Não faz nada Simplesmente Ele só continua Você põe lá um ano Ele continua Com cinco ou seis meses E você não consegue Mais tratar com o cara É o que tá acontecendo Se liga só Ó Você negociou um contrato Novo recentemente Com esse jogador Foi isso que aconteceu Então a gente vai acabar Perdendo um lateral esquerdo Bom Num bug nojento Esses dois caras aqui Estão emprestados Que vão voltar pro time deles Não ajudaram em nada Simplesmente Nem sei porque estavam aqui Já estavam aqui Quando eu cheguei Eu não quis pagar o valor Pra dispensar Só deixei eles aí Encostados mesmo Jogaram uma partida ou outra Mas muito fraquinhos Os caras Olha só Temos um momento aqui O melhor jogador do ano É anunciado Dia 13 Lionel Messi Rapaz Acabou levando aí Levou a bola de ouro O jogador do Barcelona Bateu nada mais Ainda menos Cristiano Ronaldo Agüero e Suárez Olha só A situação da Finlândia É a seguinte Tem sete pontos Já tá rolando a Euro A classificação aliás Para a Euro E são dez jogos Você pega os dois times Duas vezes cada time Cada seleção Dez jogos Faltam três partidas Aliás Quatro partidas Pra jogar E a gente tem sete pontos A gente tá vivo Inglaterra já praticamente Classificada Seis vitórias Que é iríssima Dezoito pontos Nove gols feitos Dois tomadas apenas E a gente tá ali Nesse bolo Tentando classificar Dá pra chegar Quatro jogos Dá pra beliscar Isso aí Olha só Pessoal Outra novidade É essa tal de seleção Do ano da UEFA De dois mil e dezoito Olha só Desempenho de jogadores Dos clubes europeus Do ano de dois mil e dezoito Foi analisado Minuciosamente Por uma equipe De especialistas Com torcedores Votando para determinar A seleção do ano Da UEFA Com a escalação final A ser anunciada Nove de janeiro Olha só O meio campo Que pode ser De Bruyne Davi Silva Busquets E Coutinho Eu quero ver Essa seleção da UEFA Aí mano Um bagulho interessante Hein velho Bom vamos lá Pessoal Não tem mais nada Para fazer aqui Vamos virar a temporada Os jogadores Foram embora Provavelmente Tank Shin Também foi Porque a gente não conseguiu Negociar com o cara E eu quero ver Esse time aí Da UEFA Vai ser dia nove De janeiro Olha só Tank Shin Acabou o contrato Ele vem aqui Para jogadores Sem clube Passes livres Eu vou tentar Contratá-lo de novo De graça Olha só Pessoal Está aqui já Acertado todos os termos Com o Tank Shin Vamos aceitar Quinze jogos Sem sofrer gol Vai ser duro Que essa zaga Que a gente tem Vai ser duro Deixa ele sonhar Com esse bônus aí Vamos lá Vai voltar Vai voltar o menino Pessoal Vou aproveitar aqui Para finalizar o vídeo Mano Vai ter muita Contratação Que eu vou tentar Então vai esticar Demais esse vídeo Que já está longo Vai ter que ficar Para o próximo Seleção da UEFA Também Porque é só No dia nove Olha só O Milan Contratando Parejo Ali tem toda Uma apresentação Cheia de graça Isso é uma das inovações Também Do FIFA 19 Beleza Se curtiu Deixa o joinha Nesse momento A gente volta Olha só Rapaz Alaba Chegando no Real Madrid É muito nego A gente vai se reforçar Para essa temporada E a gente vai fazer De tudo Para levar A Liga E também Provavelmente A gente deve estar Na Champions A gente vai também Em busca desse título Beleza É isso aí E até mais E até mais